E aí, minha gente linda, minha gente linda aqui em Duque de Caxias, a meteorologia, no momento, são 3 horas da tarde, 15 horas, 38 sol pra cada sovaquinho, botando pra lascar, que ainda é inverno, hein? Toda vez que eu gravo, esse meu piloto particular, acha de passar e ficar me chato, e espera, já te falei, olha, cara, tu vai ser demitido! Gente, olha o fio de cabelo, olha, olha, tá ventando, graças a Deus, gente, tá demais, mas então, 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 quem, quem, quem soltou o vídeo do aniversário, Joelma Barros, gente, botou pra arrebentar a boca do balão, gente, foi, assim, eu achei o máximo, acabei de assistir agora, Eu tava fazendo umas coisas, né, tive que sair também, acabei de assistir agora, mas foi show, gente, é, tudo na simplicidade, né, tudo muito simples, mas muito bonito, muito cheio de alegria, de felicidade, aquela paz ali, aquela união, aquela coisa gostosa, aquela piscina ali, aquela cascata assim, gostosa, né, gente? Gente, eu achei show de bola, apesar de não ter visto tantas pessoas da família, ainda faltaram muita gente da família, assim como a, o seu Ciso, a Barbie, né, a Simone, com certeza, Simone, de ver, está ainda no trabalho, a, a dona da pausada amarela também faltou, né, eu acho que faltou muita gente lá da família, mas, mesmo assim, gente, a Joelma e o Bi, olha, arrebentaram, foi lindo, lindo demais, ah, eles foram mostrando, né, cada, é, participantes da festa, né, e no final, né, aquela churrascada bom, gostoso, parabéns, foi demais, foi show de bola, e no final, a garotada toda lá dentro, aquela piscina, ai, devia estar muito gostoso, eles estavam dizendo que estava frio lá, gente, eu fiquei assim, me imaginando agora, com esses 38 graus aqui no Rio de Janeiro, pelo menos em Duque de Caxias, me imaginando de base, aquela cascada, nessa única velha, olha, que delícia, mas assim, imaginando aqui na minha casa, eu vou ligar o meu chuveirão, eu vou ligar o meu chuveirão, porque não está dando, não, está calor demais, imagina, hein, que sempre, que a Laitien chega aqui e fala, gente, eu amo o inverno, vocês podem perceber, em todos os vídeos que eu gravei no inverno aqui, mostrando, né, essa coisa maravilhosa, meu pedacinho de verde, vocês viram que eu sempre falei, nunca que eu vou reclamar do inverno, mesmo porque aqui no Rio de Janeiro, o inverno é bem suave, né, agora do verão, gente, não tem como, não tem como, ai, já está assim, ó, botando para atorar na carcassinha da velha, gente, está ficando, está ficando brabo, imagina, final de inverno com 38 graus, eu acho que é só aqui no Rio de Janeiro, minha gente, eu estou olhando, está cheio de caja madura, daqui a pouco eu vou colher para distribuir novamente, com força, hum, estou achando ela linda. Então, minha gente, minha gente, eu achei maravilhosa, magnífica mesmo essa festa, parabéns, Joema Barros e Bimendez, né, que elaboraram toda a festa, parabéns para todos que ajudaram também, né, e, gente, é muita alegria, né, a gente poder participar, assim, dessas datas marcantes, junto, né, com a família, é muito gostoso. Eu achei também legal que não tinha muita gente, né, talvez, né, as pessoas não pudessem ir, mas eu achei bem legal, porque tinha bastante, bastante adolescente lá, né, fazendo seu papel lá, brincando, mergulhando, pulando, eu imagino a festa que eles fizeram ali, sem gravar também, né, a bagunça, a farra gostosa. E é isso aí, eu amo ver essas coisas, porque aqui em casa, eu sempre estou fazendo também, né, esse tipo de coisa, resenhando com a minha família, porque as coisas boas a gente tem que aproveitar bastante, porque a vida passa muito rápido, né. Então, a Duda, marido, arda lindona, parabéns pelos seus 17 anos, que Deus continue te dando sabedoria de você conseguir ser tudo o que você deseja na sua vida, tá, Deus abençoe você e toda a sua família. Então, minha gente, indo lá pra chácara do Williams Oliveira e Lucrécia, aquela Lu lindíssima, aquela mãe linda, ela está muito linda, gente, a qualquer momento, né, até o dia 20 ou 26, né, acredito, dia 20, né, o bebezinho já vai chegar ali, cheio de força, pra dar muita alegria pra toda a família, e todas as pessoas, né, que moram lá em Rainha Isabel, gente, e sobre a chácara, né, o embolso já foi terminado, lá eles falam reboco, aqui a gente fala embolso, né, foi terminada já das paredes, tá show de bola, eu fiquei impressionada com a imensidão que é a casa, né, porque o Williams vai mostrando lá do final, pra vir pra frente, né, a calçada, né, e ele anda muito, anda muito, até chegar lá na frente da casa, é uma coisa maravilhosa. E eu, eu tenho pra mim, quando minha avó falava, ela falava assim, e eu tenho pra mim que, gente, com certeza, a chácara do Iris e da Lu é a chácara mais linda que tem a linha em Rainha Isabel, de todas que eu conheci, né, pessoalmente, a deles tá ficando maravilhosa, vai ser a mais linda, e a única que também é a Murada, né, não, não acredito que eu tenha visto qualquer uma outra chácara Murada ali, a do Williams Oliveira e da Lu é a primeira, e tá ficando show de bola, e eu tenho certeza que dali, depois termina aquela obra, vai ser muito mais coisas, né, que o Williams vai fazer ali, vai criar ali, vai ficar cada vez mais maravilhosa. Tiro o chapéu pra vocês dois, casal lindo, cheiroso. Minha gente, agora vamos falar de quem, de quem, de quem, de quem? Então, minha gente, vamos continuar aqui a situação, falando de quem? Vânia, dois salgados e Beto, né, Beto? É, então, gente, achei o máximo, ó, parabéns pra você, Vã, Vã, parabéns pra você, Vânia, que realmente tu acertar, assim, cheio em comprar aquele quadriciclo pro Jamison. E eu achei, gente, quando eu vi, né, eles começando a montar e tal, 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 pensei assim, nossa, Jamison, acho que tu não vai ficar sentadinha ali, não, e tal. Gente, show de bola, ele ficou totalmente ereto, totalmente, ele, confortável, não ficou, ele é totalmente, ele tem uma cordelação motora muito boa, gente. Então, ele, pra mim, pra mim, ele é totalmente saudável. Vocês podem perceber, gente, que eu digo saudável assim, né, gente, que tem pessoas, né, colocando, assim, pauta, assim, se ele tem algum probleminha, né, ou não, né, que eu não gosto de tocar nesse tipo de assunto. Então, o que dá pra perceber que, na hora que ele sentou ali no quadriciclo, né, ele viu o reloginho e ele ficou muito impressionado, brincando, aquele reloginho sabe muita atenção, quer dizer, aí teve um momento que, assim, quando ele chegou pra ver o presente, ele olhou pras pessoas, assim, normalmente, gente, show de bola, muito saudavelmente. Teve um momento também que tinha o senhor, que eu não sei se é o irmão da Vânia, não era o pai, não, até que empurrou o quadriciclo, ele olhou assim, ó, pra cima, assim, deu aquele sorriso e eu achei que ele gostou demais daquele brinquedo, gente. E vai ser bom também, né, que, como a Jamila disse, né, ele é pesado pra caramba. E vocês podem perceber que ele é bem gorduchinho mesmo, né, bem fofinho, bem... Ele é lindo, ele é lindo, gente. Então, eu fiquei muito feliz por a Vânia ter escolhido se apresentar pra ele. Vai ser de utilidade pra todos eles, né, pra não ficar carregando peso. Ele vai poder passear, né, com mais tranquilidade, sentar ali no colo, aquela coisa presa. Ele vai poder ver mais coisas, observar mais coisas ali na rua também, né, no quintal. E, enfim, gente, parabéns, Vânia do Salgado e... Eu ia errar o nome dele. E, minha gente, pra finalizar esse vídeo, porque eu tenho que ir lá pra casa da minha irmã Agostinha, que eu, Vera e Agostinha estamos fazendo, né, fazendo uma cobertura pro carro de Vera. A gente tá fazendo um improviso. Não improviso, não. Assim, quase. Quase improviso, mas não é, gente. Porque a gente já furou o buraco, aquela coisa, né, que faz assim, faz assim com aquela outra cavadeira. Ontem à noite a gente deixa pro final da tarde, tá mais fresquinho, né. E vamos colocar lá mais madeira, tipo um telhadinho. E a minha irmã Agostinha ganhou uma lona, tipo lona de cerco, bem resistente. E aí nós vamos forrar ali, vai ficar bem legalzinho. Não vou gravar, não, gente. Minhas irmãs não gostam de ser gravada. E também trabalhando, metendo... Não dá pra gente ficar gravando, né. E mesmo porque o meu canal não é mais rotina de vida. Tem gente que fala assim, gente. A Laís, ontem mesmo eu vi um comentário. Mas ela não pegou pesado, não. Ela só deixou ali bem claro que não gosta mais de mim porque gostava quando eu fazia rotina de vida. E agora eu me envolvi em fofoca. O meu canal agora de fofoca não é, meu amor, não é. Há uma grande diferença entre resenhista, que colhe informações de pessoas, né. E comentarista, que assiste os vídeos pra comentar. Então há uma diferença muito grande entre comentar os vídeos e fazer fofoca, né, gente. Tem resenhista uma coisa, comentarista é outra. Mas eu fico triste, né, porque perdi você, né. Eu esqueci o seu nome, mas perdi, né. Mas eu até comentei lá, respondi a você que tem vídeos, tem vídeos que eu falo super bem, sabe. É o que eu vejo, é o que eu vejo, tipo, ao assistir o vídeo do aniversário da Duda. E eu vim aqui, poxa, por que que eu irei falar mal se tudo foi perfeito, né. Então quando a gente já assiste um vídeo, porque a gente tá vendo que a pessoa tá errando, ele gravando, ele tá botando besteira, baboseira, asneira. A gente tem o direito de comentar, assim como vocês também tem o direito de comentar ele nos meus comentários, porque é comentário aberto pra todo mundo, né. E pra esclarecer o vídeo de ontem, gente, quando eu falo, eu até falei que minha mãe se autoalfabetizou, né, lendo a Bíblia e tal. E quando eu falei sobre comentários que as pessoas veem, assim, pra atacar mesmo, pra deixar a pessoa, assim, baixo astral, chateada nos canais, né. Eu quis dizer, assim, gente, quando a pessoa quer ter aquela autoridade pra ir ali humilhar, humilhar bastante, sabe, o dono do canal, ela tem que ter sabedoria pra poder escrever, pelo menos, porque a pessoa vai lá, assiste tudo ali, tá tudo show, tudo legal, aí vai e procura um erro, um defeito, aí vai lá e escreve tudo errado e ninguém entende nada. Então, quando, eu quis dizer assim, quando a pessoa chega no patamar de querer humilhar, atacar, pelo menos procura escrever certo, né, porque quem passa vergonha é quem tá ali jogando a veneno em cima. E outra coisa, gente, eu jamais, se alguém assistiu o vídeo de ontem, eu falando a respeito disso, de que nós temos hoje, no século XXI, há muitas décadas, o instrumento de pesquisa, celular, computador, tablet, enfim, gente. A gente só erra se a gente quiser, né. Então, eu quis dizer isso. Eu não quis dizer, porque eu vi um comentário no meu vídeo ontem, que eu não achei legal. Eu não quis dizer que as pessoas do Nordeste se expressam errado. mesmo porque eu sou, assim, uma grande fã dos sotaques do Norte e do Nordeste. Eu sou muito, muito fã mesmo, principalmente porque o meu pai era cearense. Então, eu acho lindo demais o sotaque e o jeito deles falarem. Até quando falam errado, eu acho bonito. Então, eu quero deixar bem claro que as pessoas, às vezes, a gente fala uma coisa e entende outra. Tá bom, gente? É isso aí. Simbora pra frente, com a traverente. Vou botar pra fora mais um pouquinho aqui. Porque esse tal... Ah, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Um pedacinho da rotina de vida. Esse tal de Washington. Ele fez assim, abrisório. Eu fiz essa cerquinha aqui. Tem um canteirinho aqui. Porque ele cavava, cavava. Eu tô fazendo ali, terminando dali também, do pomar. Que ele cava e deixa exposta as raízes. Eu vou mostrar pra vocês o que ele fez. E olha que a cerquinha tá alta, tá bem fechadinho. Vou mostrar pra vocês. Mas, desde já, tirinho de beijo pra todos vocês. Eu agradeço, gente. A cada um de vocês que estão chegando agora no meu canal. As pessoas já estão desde o início. As pessoas que estão sendo meados pra cá. Muito obrigada pela presença de vocês. Principalmente quando deixa ali uma curtidinha e um comentário. Nunca deixe de deixar um comentário. Porque eu vou sempre responder com o maior carinho a vocês, tá? Então, tirinho de beijo logo. E vou mostrar o que ele já fez aqui. O ovo junto. Dendo o coração de vocês. Bilenito Jesus, você é a única que está pedindo tirinho de beijo. Então, vai pra você. E mais pra todos vocês também que vão assistir. Esse canalzinho de Laijain. A gente mete a ripa. Mete a ripa com força. Eu não ligo, não. Mete a ripa. Barra, 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 barra. Que vai ajudar meu canal a se recomendar, tá bom? Tchau, fui. Tchau, fui. Acho que depois eu volto. Não, vou voltar não. Porque eu vou trabalhar mais tarde lá na casa minha irmã. Não se faça de desentendim do Austin. Austin, quem foi ali e fez aquele buraco? Não balance o rabo. Fala pra mim. Quem fez? Foi você, não foi, Austin? Não vale nada. Não vale nada esse bicho safado. Você é muito safado. Manchado. Olha só, gente. O que que sabe? É, para, para. Menos, menos. Bota esse negócio pra dentro. Olha aqui, gente. Olha, olha. Eu fiz essa cerquinha, né? Tem alguém me ligando. Fiz a cerquinha aqui. Que tem, né? Tem essa coisinha linda aqui que é brasileirinha. Tem a barba de velho um pouquinho aqui. Tem isso aqui tudo, tudo, tudo. E tem ali também dois pezinhos de quiabo a metro. Que eu plantei de novo. Espera aí. Ali. Tá ali embaixo. E olha o que que ele fez nessa brasileirinha daqui, olha. Olha a situação. Olha ali o que que ele fez de novo. Eu acredito que ele pulou a cerca. Então, eu vou ter que aumentar, gente. Aumentar. Porque aqui eu vou encher de plantinhas. Depois que mandar consertar esse muro aqui. Tá meio soltando. Meio não. Está totalmente soltando a parte de cima. Então, é isso aí, minha gente. Fica aqui esse cenário maravilhoso pra vocês. E a gente volta. Se Deus quiser. Olha que coisa linda, gente. Olha, abriu mais uma. Rosa do deserto. Tão lindas, né? E fica isso aí, olha. Esse cenáriozinho pra vocês aí. Bonitinho. Pra vocês terem uma ideia, gente. Hoje, 38 graus. Ontem eu colhi bastante folhas de cor. Levei pra minhas irmãs. E olha só. Com calor como elas ficam. Chega da pena. Semeei aqui de noite. Semei ali. Coentros, né? Vai dar bastante coentros de novo. Mas olha só. Elas ficam todas assim, ó. Tristinha. Aí só fica mais bonitinha quando chega a noite. Imagina o verãozaço quando chegou. Olha. Olha. Olha quanta plantação de feijão. Deve estar... Mais de 10 mil. 10 mil pés de feijão aqui. Vai dar pra fazer uma feijoada danada. Tchau, tchau, gente. Beijo.